Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo. Eu sou Lucivânio Araújo, ou Vânio Araújo, como queiram, aqui do Mente Afiada, um canal que traz dicas de livros, um canal que traz informações de neurociência, psicologia, coisas relacionadas aos assuntos da mente, do cérebro, enfim, coisas que realmente funcionam. A ciência está, a gente sempre trabalha com livros que trazem a neurociência como base para que a gente possa transmitir as informações aqui para vocês. E hoje vamos trazer, vamos falar um pouco desse livro aqui, que a gente apresentou aqui no canal há poucos dias, Micro Hábitos, Pequenas Mudanças que Mudam, de BJ Fogg. E hoje vamos falar sobre um pequeno hábito, ele já começa o livro falando sobre um pequeno hábito que a gente deve colocar em prática logo de início, que ele traz logo de início esse hábito, né? E a gente vai mostrar esse hábito para você. O livro Micro Hábitos, Pequenas Mudanças que Mudam Tudo, do autor Beijo Fogg, é um guia prático e transformador que aborda como pequenas mudanças podem gerar impactos significativos na vida das pessoas. Beijo Fogg, um dos principais especialistas em mudança comportamental, apresenta uma abordagem acessível e eficaz para quem deseja construir novos hábitos ou abandonar comportamentos indesejados. A premissa do livro é simples, mas poderosa. Focar em ações pequenas e fáceis, em vez de grandes mudanças, aumenta significativamente as chances de sucesso a longo prazo. Fogg explica que tentar transformar drasticamente a rotina geralmente resulta em frustração e desistência, enquanto pequenos hábitos são mais fáceis de implementar e podem crescer naturalmente com o tempo. Os três passos do método. Tornar o hábito fácil. O autor incentiva a começar com ações simples. Por exemplo, em vez de tentar fazer 30 minutos de exercício, comece com uma flexão ou colocando um tênis de corrida. Associar o hábito a algo já existente. Aproveitar gatilhos que já fazem parte da rotina, como escovar os dentes ou tomar café, facilita a inclusão do novo hábito. Celebrar pequenas vitórias. Reconhecer e celebrar até mesmo os menores avanços ajuda a criar um vínculo emocional positivo com o hábito. Bom, esse hábito, esse vídeo está aqui na descrição do canal e você pode assisti-lo mais profundamente. Mas o que importa é isso aqui. Vamos falar sobre esses micro-hábitos. E o que diz aqui logo no começo do livro, ele fala sobre um hábito que tem um nome que acho que foi dado por ele de hábito Maui. 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 E o hábito consiste no seguinte. Ele fala aqui que se você colocar esse hábito como primeiro hábito seu, ele vai se transformar num hábito logo, logo. Você vai fazer isso todos os dias. Você vai começar todos os dias fazendo esse hábito, fazendo essa ação. E conforme os dias vão passando, o hábito vai se formando e você vai cada vez mais ficando melhor. Pronto. O hábito Maui consiste no quê? O hábito Maui consiste em você assim que colocar os pés no chão pela manhã. Ele diz aqui, né? aqui no livro micro-hábitos. Depois de colocar os pés no chão pela manhã, diga imediatamente esta frase. Hoje vai ser um ótimo dia. Hoje vai ser um ótimo dia. Hoje vai ser um ótimo dia. Ao dizer essas palavras, tente sentir-se otimista e positivo. Pronto. Aí você vê que é um hábito simples, né? Aí ele diz aqui que ao longo dos anos ajudou milhares de pessoas a incorporar o hábito Maui em suas vidas e os resultados foram excelentes, né? Ele, sem dúvida, foi eficiente na minha própria vida, na vida do autor, no BJ Fogg. Aí ele conta que o hábito Maui, você, com o hábito Maui, você pode começar agora mesmo e quase sem nenhum esforço a seguir rumo a um futuro melhor. Aqui um livro, esse livro que fala de, isso é só o começo do livro, que ele fala sobre esse hábito Maui. E durante o livro, claro que ele vai contar para você outras formas, outras ferramentas que você pode aplicar na sua vida para criar hábitos melhores, hábitos mais saudáveis, né? Tirar os hábitos ruins e trazer os hábitos bons para a sua vida. Então, o hábito Maui é exatamente isso aí. Então, hoje foi só isso que a gente quis trazer para vocês. Lembrando que este livro, o micro hábitos, você pode comprá-lo aqui na descrição do vídeo, você tem o link para você comprá-lo e você se deliciar com esse livro. É muito bom esse livro. Aqui fala que ele é considerado o maior especialista do mundo em formação de hábitos, mostra como ter uma vida mais feliz e saudável. É só focar no micro. Então, lembrando, mais uma vez, o método Maui consiste em você acordar pela manhã e a primeira coisa que você colocar os pés no chão é dizer a frase Hoje vai ser um ótimo dia. Espero que você tenha um ótimo dia também. Espero que você tenha gostado dessa dica. Espero que você continue vendo os nossos outros vídeos aqui do canal. Espero que vocês estejam gostando desse canal. E se você não for ainda inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, dê também um likezinho, que é muito importante. E espalhe aí para os seus amigos. E nós voltamos numa próxima oportunidade. Hoje estaremos cada vez mais trazendo novidades da neurociência, dos livros, da ciência, dos neurocientistas, coisas que realmente funcionam. Não é conversa assim de achismo, é conversa papo de ciência, papo neurocientífico. Esse canal aqui tem como base, como já falei, a neurociência. E a neurociência, hoje em dia, é o que está mudando a vida de muita gente para melhor. Um abraço a todos e até a próxima e tchau!